Relaxa, é a rainha! Meu grelhinho de diamante vai Meu grelhinho de diamante Chupa tudo no talento No pique do lombilomb bota tudo na boquinha Meu grelhinho de diamante vai Meu grelhinho de diamante vai Vai, meu grelho de diamante Eu sou rainha da favela e minha pepeca é viciante Vem provar o roxinho dela, meu grelho de diamante Vai, vai, meu grelho de diamante Vai, vai, meu grelho de diamante Chupa tudo no talento, no pique do lombe lombe Chupa tudo no talento, no pique do lombe lombe Vai, vai, no pique do lombe lombe Vai, vai, no pique do lombe lombe Bota tudo na boquinha, meu grelho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Isso é a rainha da pregada Contato na show, 8604-1750 Só falar com o Boca Estúdio Com a rainha da pregada Com a rainha da pregada